A terceira grande lição que nós aprendemos ao longo desses últimos 10 anos, e eu não falo só que eu aprendi, mas a empresa toda aprendeu, tem a ver com uma pesquisa que nós repetimos três vezes. E os resultados foram praticamente iguais. Nós fizemos a maior pesquisa três vezes sobre quem era o psicólogo brasileiro que estudava para concurso. Então era o perfil do psicólogo brasileiro. Então nós perguntávamos dados socioeconômicos, intenção de concorrência, experiência em concursos, e tínhamos uma distribuição mais ou menos assim. Eu fiz isso em 2013, mais ou menos em 2014, fiz de novo em 2017, e por último em 2018, se não me falo a memória. Nós tínhamos uma concentração maior de psicólogos concurseiros nas classes C e D. Dois terços dos psicólogos que estudavam para concurso vinham de faculdades particulares. A média de idade, e aí isso é interessante, era o seguinte, foi a única coisa que teve a variação. A princípio nós tínhamos a grande massa de concurseiros estudando a partir dos 40 anos de idade. No início, lá em 2012, 2013, lá pelos 40 e poucos anos de idade. Lá por 2018 isso foi diminuindo. Então o seu concorrente acabou de sair da faculdade. De um modo geral acabou de sair da faculdade. O que é uma grande vitória, porque na minha época eu fiz a faculdade, todo mundo dizia, ó, fazer concurso público, é mamar nas tetas do governo, etc. E os professores concursados diziam isso, que fique bem claro. Mas esse perfil foi praticamente a única coisa que mudou. E, além disso, nós conseguimos ver também outras coisas bem interessantes. Quer ver? A quantidade de concursos feitos até então. Nós tínhamos uma distribuição ao longo dos últimos quatro anos de mais ou menos uns seis ou sete concursos realizados. entre seis, sete, alguns um pouco mais, outros um pouco menos. Isso na época pré-pandemia, tá? A época da pandemia acho que mudou os scores aí de muita gente. Mas a ideia é, nós temos muitos concurseiros que já têm uma certa experiência, que vêm de faculdade particular, que vêm da classe C e D. Então é aquela galera que sua para pagar o curso, que sua para pagar o ônibus, que está estudando. Ah, outro ponto importante, é aquela galera que trabalha. Uma boa parte desse pessoal que está estudando, está trabalhando. Professor, quer dizer então que quem trabalha, passa. Gente, quem passa, passa. Não tem essa história de quem trabalha ou quem não trabalha, quem tem mais tempo e tal. Sua jornada pode ser até um pouco mais longa se você estiver trabalhando. Mas é a sua jornada. Assuma ela, perfeito? A ideia é, nós tínhamos um perfil, nós temos provavelmente ainda hoje em dia um psicólogo que se esforça para caramba para pagar as contas. Um psicólogo que não tem tantos bens materiais. Então nós perguntávamos, carro, casa própria, etc, etc. Renda mensal da família, quantas pessoas moram. Pessoas com famílias extensas, média entre 4 e 5 pessoas por casa. Então quando você vê, às vezes tem entrevista de alguns alunos nossos que estão sozinhos ali, os pais bancando e a pessoa está em outro estado, estudando num quarto branco, porque botou na cabeça que isso ia ajudar e passa. Nós vamos ter entrevistas de alunos nossos que estão trabalhando 2, 3 empregos e aí só tem um final de semana para estudar e horários diminutos durante o dia e que passam. Nós temos uma variedade enorme. E por último, e eu destaco isso, nós ainda temos como fetiche na área da psicologia a área dos tribunais. Então é aquela coisa. Nós vamos ter, por um lado, aquela galera oportunista, não no sentido ruim da palavra, que fique bem claro. Vou fazer um concurso de CRP. Nunca estudei para concurso, mas vou fazer. Porque aparece a oportunidade. Perfeito? A palavra oportunismo nesse sentido aqui. Aparece a oportunidade. Vou fazer um concurso de prefeitura, secretária de saúde, no meu estado ou na minha cidade. Porque aparece a oportunidade. Mas não é aquela pessoa que engata nos outros concursos. Aí foi reprovado, 5 anos depois faz um outro concurso. Ela tem menos chance de passar. Eu tenho uma convicção pessoal que não está dentro dessa pesquisa, que é assim, tem uma chance menor de passar. Porque ela não se manteve ativa. E o mundo dos concursos muda. Ah, eu quase passei no último concurso. Isso não quer dizer nada para o concurso que vai acontecer daqui a 5 anos. Perfeito? E por outro lado, além dessas pessoas oportunistas, no sentido de que pegam uma oportunidade perdida e aí não voltam para o campo dos concursos, precisam de alguma coisa muito grande para acontecer, para mobilizá-las de novo, nós vamos ter aquela galera, a grande maioria, que está estudando para tribunais. Então, só faço se for para tribunal. Só faço se for para tribunal. E aí, sabe, tem prefeitura, tem Jundiaí agora, por exemplo, que paga muito mais do que 90% dos tribunais no Brasil. Gente, tem prefeitura que paga 7 mil, tem prefeitura que paga 10 mil, tem prefeitura com plano de carros e salários, que o final é 15 mil reais. Tem Câmara Legislativa, que o inicial é 12, 13 mil reais. Tem Ministério Público, que paga mais de 10 mil reais. E aí a galera fica só em tribunais. É um trabalho muito bacana, é legal. E é o que mais aparece, aparentemente, para o concurseiro. Tem que escolher um tribunal, tem que escolher um tribunal. Vamos ter uma leva aí. TRS e TRTs. Estamos aguardando isso. Mas, sei lá, às vezes aparece aquela oportunidade tipo um INSS da vida. E a pessoa nunca estudou para concurso e quer passar. Tem chance? Tem. Mas tem que ter a cabeça limpa, como eu sempre falo. Esse foi o grande aprendizado que eu tive. O perfil de concurseiro que nós atendemos.